A gente abre a edição de hoje falando de um buraco em rua na região central, mas não é um buraco comum não, porque lá tem asfalto até. E grama, Sidney, no asfalto. Quem mostra pra gente é Alexandre Alves e Nonato Carneiro. De um lado da rua um verdadeiro tapete. Não tem nenhum buraco aqui do lado de cá? Tem não, né? É. Faça de boa. Aham. Mas do outro a história não é bem assim. O asfalto foi engolido pelos buracos. Eu acho que tem uns dois, mais ou menos dois anos que tá desse jeito. Faça aí. Muitas vezes? Todo dia que trabalho ali na frente. Eu posso te avisar de alguma coisa? Pode o quê? Te avisar de alguma coisa? Pode o quê? O seu pneu aqui, ó. Acabou de furar, ó. Vixe, cara, é mesmo. Tá feio, negócio que tá feio. E faz muito tempo, ó. Muito tempo que tá assim. É buraco mesmo, hein? É buraco. Eu tô fazendo só mercado, tô fazendo até. Eu falei pro cliente aqui agora, eu vou passar belíssimo. Se não bater ali, não bate em lugar nenhum do mundo. Por incrível que pareça, estamos a poucos metros da Praça dos Giraçóis, no centro da cidade, na 103 Norte. Essa rua aqui é NO09. Não se sabe o que é asfalto, o que é entulho, o que é brita. Mas parece até piada, até grama já nasceu por aqui. Sérgio, que trabalha em frente a esta situação, reclama que o problema é antigo. A gente tá aqui há quatro anos e desde que nós chegamos nesse endereço, a gente se depara com essa realidade aqui. Claro que cada período de chuva tem piorado. E é testemunha de tantos prejuízos. Diariamente a gente vê carro com os motoristas um pouco desatento, caindo buraco, caso até de carro já saí daqui guinchado. Rua do esquecimento, como é chamada pelo seu Luiz Carlos, morador antigo da 103 Norte. O pessoal tá aguardando resposta, né? Eu não sou especialista, mas eu acredito que ele precise de um recapeamento, né? Não é um simples buraco. Vamos então à resposta do município, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. Segundo o município, a promessa é que a rua NO9 vai ser recapeada até o fim do mês de junho. Eliminando assim os buracos existentes nessa via aí, que foi desgastada pelo tempo, segundo o Poder Público. A Secretaria também respondeu sobre entulhos, disse que vários pedidos de moradores já foram atendidos. Entretanto, as equipes da Secretaria vão retornar à quadra na próxima semana para retirar entulho que ainda tiver ficado por lá ou que tiver sido depositado depois da primeira limpeza feita há pouco tempo.